A Igreja que vai subir Deus salva, sai falando, aleluia, não para de falar não, fala que esse Deus é poderoso 10 mil cairá ao teu lado, 10 mil a tua direita, mas tudo será atendido Se a gente tem que pregar a vida dele, esqueça a vida dos outros Pra você crescer, você tem que pregar Jesus de Nazaré E aí 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 E aí